Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui informações do IFPE 2024, o IFPE do final do ano, que vai ser lá em dezembro, para vocês. Muitos estão perguntando aqui, o IFPE vai ser por prova ou vai ser por análise de notas? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo aí, tá? Se vai abrir também para o Subsequenta e AD também no final do ano. Então, nesse vídeo aqui é exclusivo para você e vou estar disponível através desse vídeo a partir de agora. Então, peça bem atenção. O IFPE vai ser por prova ou vai ser por análise de notas? A resposta é, no final do ano, o IFPE vai ser por prova, já confirmado no final do ano, será por prova. Então, o IFPE no final do ano, para integrado, alunos que vão fazer, que estão no nono ano, que vão fazer para estudar no primeiro ano, no terceiro ano, lá no IF, Instituto Federal de Pernambuco, vai ser por prova, tá? Os institutos federais voltaram as verbas que foram cortadas pelo governo anterior e vai voltar para ser por prova de novo, porque o nível dos alunos caiu bastante. E quando tem avaliação por prova de português, ciências, história e geografia, o nível melhora no rendimento na instituição, certo? Então, eu trago vocês de primeira mão, que no final do ano vai ser por prova. Então, vocês que estão mais estudando, comecem a se dedicar, eu vou começar a colocar vídeos também para o IF, Estudo Federal de Pernambuco, no meu canal, certo? A partir de agora, para vocês aí, estar se preparando para essa prova que será no final do ano. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, tá? Inscreve no canal se não for inscrito. E deixa o like também para ajudar o canal do professor. E no final do ano, também possa ser que abra para o subsequente e para o superior também e para o PROED. Pode ser, tá? Por enquanto, até o momento, será para o integrado. Mas os demais, pode ser que abra. Se abrir qualquer coisa, se tiver mais alguma coisa, eu estarei colocando para vocês através dos meus vídeos. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Segue aí. Vamos lá. Tchau.